Abertura Eu tô com meus negocinhos Ó, dá esses Fouquesinhos nele Que isso Credo mano, ele level 2 nisso Nossa cara Que nerds mano O cara gastou level 2 Cara, ele nem deixe teve esse jogo Ele nem deixe teve esse jogo Whatever Vou fazer Hidra Titanic esse jogo aqui Mano, olha isso O cara vai tá aqui de novo, será? O cara veio level 2 aqui mano Tipo Olha esse bando de Ah, é bom que eu vou ganhar esse jogo aqui ainda Eu prometo que eu vou ganhar esse jogo aqui Agora vou fazer Hidra Raivosa Vou fazer um build de teste dessa vez Vou fazer um build de teste dessa vez Não sei se vai ser boa Mas vou fazer ainda assim Ele deve ter vazado aqui Assim espero Mais farm que ele ainda Não foi meu negocinho Dá uns dano nele aí mano, quando você puder Quando tem muitos minions Não tem como se trocar com ele Infelizmente Diminui o AD dele Aí, beleza Não sei Não sei esse cara Eu tô afim mais pela espada do rei Mas espada do rei contra Yasuo Ou Phantom Dance Aí é uma boa, sabe? É Ele tá perdendo muito farm aqui Dá sempre o E contra ele Que vai ajudar A dar dano Aí você volta depois do seu E Não 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 é assim que joga meu filho O Gragas vai vir aqui de novo Matar eu O Olibear Tem que puxar a skill logo Ficou também esses danos nele aí. Acabei de mostrar a Mestre agora. Olha! Qualidade bot lane, hein, mano? Muito bom tudo isso, mano. Eu não vou ganhar esse jogo, cara. Eu tô pessimista com esse tipo de coisa. Eu tô um pouco pessimista, me perdoem, mas eu fico, mano. E o Volibear vai vir aqui de novo que eu tô puxando a lane, né? Então eu vou ter que jogar mais safe agora. Faz ele perder farm, ó, tá vendo? A única maneira que eu posso fazer agora é dele perder farm com essas coisas. Já que eu tô duas waves acima dele em relação à farm. Então agora você faz isso. Aí você joga um pouquinho mais safe agora. Apesar de minha posição tá bem peculiar, cara. Que eu posso tomar a ganho em qualquer hora. Ó, tá vendo? Perdeu o farm de novo. Ele perdeu o canhão mínimo ainda. Sabe? Então eu quero melhor ainda. Ele não me mata nesse lugar. Ele perdeu mais farm que eu tudo isso de novo, tá vendo? Então, o que tá acontecendo aqui, ele não tá sabendo jogar direito. Ele tá deixando eu perder muito farm, precisando me bullinar. A gente não vai fazer diferença isso a longo prazo. Ó, olha o meu farm. Tô com mais farm que ele mesmo, ele pegando toda a wave. Olha a gente pra farm ter agora. Olha isso. Não! Beleza. Vamos base agora. Eu ainda não sei que item eu faço, mano. Ele fez crítico? Ah, ele puxou bode armadura, hein? Interessante. Ah, eu vou puxar bode armadura não, tô nem aí. Fazer crítico mesmo. Eu tenho bolas, mano. É que tá o farm, mano. Tô com 10 é mais do que ele. Ele aceitou a morte dele. LoL. Qualidade de Yasuo. Vocês podem ver aqui. Ele não aceitou a morte, então me baita. Ah, eu falei pra vocês, eu tenho bolas, mano. Eu não vou ficar fazendo botinha de armadura que nem ele. Sabe? Super safe. Eu não vou ficar fazendo essas merda, não. Se eu for, eu mato ele de novo aqui. Ah, eu vou liberar pra acabar indo mitizar. Deixa quieto, vai. Faço o statique? Por causa do raizinho? Caralho, mano. Eu tô cometendo mesmo um erro que é... Que é de fazer essas builds meio estranhas. Bom, minha bot lane já morreu de novo. Eu só aceito. Como desejar. Ele fake de respeito com o jogador, né, mato? Não importa, cara. Pra mim isso é build cagona. Ele tá certo mesmo. Eu tô falando, eu vou fazer bola. Eu também tinha que ruxar bola de armadura, cara. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou fazer e dano aqui mesmo. Só que eu acho que eu tô cometendo um erro crucial. Que é... De fazer a mesma build que eu tô fazendo e dano aqui, sim. Acho que eu vou fazer Hidra Titanic e negócio. Eu vou fazer Hidra Raivosa. Nossa, se eu fizer Hidra Titanic, será que é ruim? Maravilha, porque é muito farm. O que vocês acham da build de Hidra Raivosa e Statique? É troll ou não? Porque, mano, a wave clear minha vai nem existir, sabe? Vou dar um auto-ataque em tudo ali e já acabou a wave clear, sabe? Se faço isso ou não, eu vou fazer esse teste. Que é um build muito redundante. É um build horrível, mas... Vamos fazer esse teste. Whatever, tô nem mais. Vamos fazer, vai. Ele achou que eu ia fazer o outro, né? Oh, bot lane de qualidade, mano. Tá bom, já fiz. Meu filho, tá horrível essa build. Mas já fiz, é horrível. Mas eu vou fazer. Agora eu já tô no ponto e vou fazer. Eu quero ver um build interessante, diferente, inusitada. Estatique. Agora o Yasuo já não mais aguenta eu. Nem precisa gastar meu ult nesse jogo, né? Eu da level debaixo da torre, alguém sabe? É, ele sabe que ele tá morto, tadinho. Dá até dó. Primeiro eu ver que tem dózinho a sua. Será que esse puto tem flash? Fudeu. Falta um quezinho, meu quezinho. Aê, aê, aê. Ah, meu filho. Tá achando o quê? Que a Maria José? Só a Maria José me matava ali. Ora. Ora. E agora eu fiz a build mais redundante do universo. Eu vou me xingar com razão. Eu concordo. Mas vamos fazer. Hidra raivosa com statique, hein? Vamos fazer o teste com essa build. Acho que essa build vai ser um lixo, mano. Whatever. Olha isso, cara. Já levei a wave. Essa build é muito ruim, mano. Eu vou negar o farm dele. Tô nem aí. Vou levar essa ward ainda. Olha esse cara perdendo tempo comigo. Da mãe. Não, vai me puxar. Não, vai me puxar. Bom que meu time perdeu, cara. Ainda, né? Como é que tá a nível contra a Oriana? Estranho. E aí? Que build eu faço? Vou fazer mais ataque speed? Exacto. Mais ataque speed. E agora? Não vou terminar a hidra raivosa. Nossa, que build cagada, mano do céu. Holy. Eu vou cagar ela mais ainda. Vou fazer Phantom Denser agora. Só para o Tiltar o 6. Vou cagar mais nessa build. Além do dragão, esse dragão é o pior para ter na mer. Vou cagar mais nessa build. Não, o Tiltar o 6 é trol. Vou fazer Phantom Denser agora. O Tiltar é ruim para ter na mer. Upa, ult ou E, hein? Acho que esse jogo é o Upa, ult, cara. Porque eles vão ficar me campando. Olha o escravo do lixo. Vamos fazer o Arauto? O que vocês acham? Sem knife shield, né? Começando o Ghost em mim. Se vocês viram em mim aqui, eu tô fudido. Mas parece que eu vou completar a bosta. Eu tô pensando em você mesmo. Haha, nice Ghost. Vem cá, minha filha. Vem cá. Pega esse blue aqui. Vai, Tiltar Blue. Sou gente boa também, mano. Pressão, eu perdi a minha vida toda com essa bosta que eu plantei aqui. Ele nem mata, não. Não o Poet, você vai sarrar ele. Obrigado pro apoio moral. Continuar puxando isso. Acho que eu perdi a vida. Será que tem nerd aqui? Alguém sabe? O Orianna não tá vindo, não. Ai, merda. Bear Ward. Esse cara é muito escravo, mano. Tá louco. Ai, ai. Muito bom, velho. Olha isso. Olha os recursos no caso. Cara. Eu não vou retorrer não. Vou levar essa jungle dele. Caso tenha, né? Apesar disso não tem. Opa. Ah, esse aqui é meu. Não vou dar pra ninguém não. Porque eu preciso de ser gold. Nem é por causa do buff. Olha aí. Você pega o farm todo do Volibear, cara. Só porque tá escravando em mim lá no top. Tá vendo você mesmo. Não. 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 Vocês saem agora. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai. E agora? O que eu faço? Tem que cagar mais na build. Dê mais crítico. Sai, sai. Por favor. Ok, se morrendo vou... Whatever. GK Itada aí, Voli Lixo. Ah, mano. E aí Que mano é rei gente Os beijos tão cagados Me fi eu te odeio Você sabe disso né Ai Riot Ai Riot Ai Riot Ai Riot Ai Riot Ai Ai Fala Posso ir base aqui Será ou não Eu quero pegar esse farm no top Acho que ele vai pegar meu farm E ficar pistola com isso Nossa Que nota vocês dão pra essa minha build De zero Cagado Sendo Cagada a melhor nota Esse build é horrível Mas A vida continua Vocês gostaram dessa build Ela tá fazendo a ganhar jogo né Olha essa wave clear É redundante essa wave clear Esse que é o problema Olha Ok Entre bons e ruins Até que não é tão ruim essa build não Posso continuar fazendo ela no futuro Mano esses caras me peitar mesmo Fudeu o Riot Que vou liber chato mano Caralho Sai daqui Cara Pode dar seu time mano Seu escravo Olha a build dele O que ele vai fazer com cota de malha E manto anula de magia Armory é a bi E recensei mais do tempo Bom que foi o Yasuo que pegou aqui Agora ele resetou o gold Ah foi a Oriana Whatever Falta um pouco meu ult Mas É Se fosse meu Eu acho que eu mataria os 3 ali Esse urso é burro né Eu também acho Nossa O cara é chato mano É É A build é divertida Fazer placa o BH aí Olha Cara sério Acho que o Volibear consegue ser o pior herói do jogo atualmente Eu não consigo imaginar um herói pior que o Volibear se você consegue Eu não consigo Acho que nem o Uri que é pior Cara O Volibear é um herói antigão nos padrões atuais O Caetano faz nada o bicho hein cara É muito inútil o Volibear Muito Muito E olha que o nosso time está o discurso sabe Com o fim da Mer Tweet Anivia Imagina se em vez do Tweet fosse uma Shanna Fosse um Lucian Se em vez da Anivia fosse Me fala um mid laner boy Que Kaita Atual Syndra Sabe Imagina cara O Deer não O Deer pode ser melhor que o Volibear Sério Bem melhor Ah Que isso Vou deixar ele sobreviver Tadinho Mato ele Só porque eu ia só vou matar hein Cade aqui mano Cara é chato SÓ LULU Tá ali lá Exacto Tá ali lá Reporta o Iaço O IPF Pode escrever PF no chat Por favor galera Prato feito Tem o nick de Trash O Lucian E agora Que que eu faço Pra cagar mais na build Vamo lá Eu quero cagar nessa build Cara Que que eu faço Pra ficar pior ainda Vamo lá Vamo lá cara Que que eu faço Pra ficar pior ainda Essa build Fala aí Seria bom agora E eu morro Sedento Mas sedento vai ser bom Ai Come a pouquinho É verdade Seria bom agora Ai Aqui Os grãos Pra ficar pior ainda Acho que eu faço Para ficar pior ainda Que que o tudo não tinha que sentar aquele do nossa não pensei no perfeito e não aquele aquele que dá o raiozinho o apego que chama mano como é que eu acho que ele dá o raiozinho apelar o famoso ea super olha considerando todas as coisas ele não jogou tão mal assim ele jogou super mal depois passou do game mas ele jogou bem no early game ludens isso ludens mano cara é boa mano eu vou começar a fazer mais a build é muito doente olha isso aqui ó quer ver olha isso é mas o que tinha esse ano mata sempre subiu tá cedo ainda novembro para fazer um pacco dessa confiança foi um jogo interessante na mer carrega nesses elos que eu precisei pegar na mer mas tp ou coisa assim, viu? Da Magic Knight, não sei se tá sendo tão worth assim, sabe? Ele deu 89 de gold, já soou? Sério? É monotrinda hoje, hein, cara? Sério, monotrinda. Fica a dica.